Fala galera, eu sou o Prussu Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao SXP Resolve, esse projeto massa que eu expliquei e criou para você. Aqui nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje nós temos uma questão do Enem de 2014, da prova de segunda aplicação. E logo de cara você consegue perceber, principalmente pela referência do texto, que nós estamos falando, por exemplo, sobre movimentos sociais. Só que dentro de movimentos sociais existe um leque de possibilidades de interpretações de temas. Então é muito importante que você foque não só no conteúdo em si, mas também na interpretação textual. Por que eu estou dizendo isso? Porque os distratores podem te enganar bastante. Ele coloca assim, o próprio movimento operário, que é o movimento social, não pode ser reduzido a um conflito de interesses econômicos ou uma reação contra a proletarização. Veja, é muito comum você pensar o movimento operário, por exemplo, dentro da discussão de aumento salarial. Ah, melhores condições, insalubridade ou algo parecido. Veja, é um fenômeno muito mais complexo. Ele é animado por uma imagem de civilização industrial, pela ideia de um progresso das forças de produção utilizado para o bem de todos. O que é bem diferente da utopia igualitarista simples, pouco preocupada com as condições de crescimento. Considerando a característica apresentada no texto, a busca pela igualdade, olha como é importante. Eu podia perguntar qualquer outra coisa, que o texto ele deixou em aberto. Estou falando sobre o movimento operário, podia perguntar a importância do movimento operário, características ou algo do tipo. Mas o comando, ele faz um recorte muito específico. Veja, existe uma ideia apresentada no texto, só que ele faz esse recorte, olha. A busca pela igualdade pressupõe o quê? A coletivização dos meios de produção? Não. Entendo o que eu quero dizer. Veja, coletivizar é uma teoria dentro do movimento operário, principalmente de característica marxista, socialista, mas não é isso que está sendo discutido aqui. A adoção da ideologia marxista, veja, a gente cai no mesmo erro. Você estaria, na verdade, generalizando ou reduzindo, como ele mesmo diz no texto. O estímulo da luta política também não é essa discussão. Na verdade, a busca por essa igualdade pressupõe, por exemplo, aí ele vai estar discutindo dentro desse universo do progresso, eu gostei muito dessa expressão, da civilização industrial, a intensificação do crescimento econômico. Veja, o aprofundamento dos conflitos sociais, na verdade, ele afastaria essa busca por essa igualdade, na verdade, ela distanciaria essa igualdade. Então, é muito importante você entender o recorte que é feito. A busca por uma determinada igualdade vai estar totalmente associada, por exemplo, esses movimentos intensificam-se na busca, por exemplo, pelo crescimento econômico. Tudo bem? Esse é o nosso gabarito de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê logo, logo. Valeu! Tchau!